Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. Hoje eu vim com inspiração de festa linda, 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 que foi o aniversário da minha prima Beatriz e completou 25 anos. E ela fez uma mini table aí, um hashtag, só um bolinho todo especial, ó, só com o bolinho, os doces e ficou um charme, né? Então, ó, usou caixotes, ela alugou esses móveis, algumas peças de decoração e ficou lindo. Gente, olha esse bolo, que maravilhoso, né? E detalhe pra esse painel que eu fiquei muito apaixonada, né? Ela comprou essas flores gigantes aí, né? Usou esse painel de madeira, comprou essas flores gigantes, enfeitou. O nome dela também, ele era de papelão e tinha essas mini flores também e algumas borboletas, né? Então, aí, uma inspiração linda pra você que tá fazendo aniversário, não quer gastar muito, mas quer fazer um cantinho super especial. Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, se estiver chegando agora. Seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves, fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo!